Opa, fala pessoal! Eu sou o Bizad e estamos aqui novamente com o Bloxfruits, meu parceiro. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem pegar esse novo estilo de luta que foi adicionado no Bloxfruits, que é basicamente o Electro Claw, velho, ou as Garras Elétricas. E é um novo estilo de luta muito poderoso lançado no Update 15 aqui no CE3, velho, do Bloxfruits, beleza? E nesse vídeo eu vou estar falando todos os passos, beleza, pra você conseguir pegar o Electro Claw e também vou mostrar alguns combinhos e os golpes dele, beleza? E também falando, beleza, se ele é um estilo de luta bom ou é pra que ele serve, se ele é bom pra farm ou PVP e outras paradas, beleza? Então bora começar esse vídeo aqui, meu parceiro. O bloco já tô ansioso pra mostrar pra vocês como que vocês podem pegar esse novo estilo de luta aqui. Muito da hora, nice e forte pra caramba, beleza? Tá começando do mais básico. Primeiramente você vai ter que pegar, velho, o Electro Normal, que é a versão anterior desse daqui, que ele tá aqui no castelo no mar, velho. Vocês podem encontrar aqui o castelão padrão, beleza, que fica no meio do mar. Mas eu sempre falo dele aqui, mas ele é como se fosse o meio aqui do CE3, beleza? O lugar do meio, né, parceiro? Lembrando que é no CE3 que você pega o Electro Claw, beleza? Mas, mano, pra você pegar o Electro Claw, você tem que primeiramente upar o seu Electro. E pra pegar o Electro, é só você ir aqui no castelo pegar o seu estilo de luta, que tá bem aqui, velho, em todos os outros estilos de lutas, como o super-humano, o Sharkman, velho, o cara de Tritão também, mas o Electro Claw aqui no Mad Scientist, beleza? Você vem aqui, fala com ele, pega o seu Electro, velho, e agora você vai ter que upar o seu Electro por 400, velho. Isso mesmo, o Electro tem que tá na 400, demora muito, velho, porque o Electro não é um estilo de luta muito bom, velho, o Electro Normal, né? Mas depois que você upar ele pra 400, você vai ter que encontrar um NPC que tá na Floating Turtle, ou a Zou, beleza? A ilha de Zou, né? Tá, agora deixou lá na Floating Turtle, velho, ou a ilha de Zou, pra mostrar pra vocês como vocês podem pegar, beleza? E a Floating Turtle é basicamente a ilha da Tartaruga, ou é como se fosse o café do segundo mundo, beleza? A ilha principal aqui do terceiro mundo, né? Deixa eu vou aqui em cima pra vocês verem. Mas é basicamente essa ilha aqui, velho. Eu acho que se você já chegou nesse ponto, você provavelmente já sabe que ilha é, mas eu gosto sempre de mostrar de novo, né? Mas é basicamente essa ilha bem aqui, velho, a Floating Turtle, né? Depois que você chegar aqui na Floating Turtle, velho, eu recomendo que você vá aqui nessa casão, nesse casar algum aqui, muito grande, essa mansão gigantesca, velho, só pra você ter um ponto de base, pra mim mostrar pra vocês como que vocês podem pegar o Electro Claw, beleza? Mas você vem aqui, beleza, na Floating Turtle, e foi pra casa, por casão, e tá com o seu Electro já no 400, velho, demora bastante pra upar, mas eu posso tá fazendo vídeo como que é, como vocês podem upar, beleza? Estilo de luta rápido aqui no Block Street, então se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários, beleza? E, mano, agora o que vocês têm que fazer pra pegar, velho? Primeiramente, você vai ter que seguir aqui, beleza? Segue o meu caminho, deixa eu ver se eu lembro ainda, velho, mas é como se fosse uma coluna de pedra, velho, que eu tenho quase certeza que tá por ali, né? E aqui, velho, exatamente aqui mesmo, ali tá a mansão, só você seguir aqui, vai seguindo pra direita, velho, aqui tá a base do Beautiful Pirate e outras bases, que você não precisa se preocupar se você quiser pegar só o Electro Claw, beleza? Só você seguir aqui reto, velho, vai seguindo, vai pra direita agora, vai seguindo aqui pra direita, é bem aqui atrás, velho, tá vendo aqui onde tem essa portinha e tudo mais? É nessas colunas de pedra, nessas ruínas bem aqui, que você vai encontrar, velho, o NPC, né? Que é o... Vem que o nome dele, ó? O Previous Hero, que é como se fosse um mink muito boladão, cheio dos poderes doidos. Só você conversar com ele, que ele vai basicamente te vender o Electro Claw por 3 bilhões, 3 milhões, na verdade, é, 3 milhões de belly e 5 mil fragmentos, na verdade, então é muito fragmento, velho, demora bastante pra você conseguir guardar tudo isso. Mas depois que você vem aqui e comprar, velho, o seu Electro Claw, ele vai te basicamente dar uma quest rapidão, velho, aquilo que você já tem que fazer na hora, que é você chegar na mansão em 30 segundos. Então, quando você vir aqui, pegar nele, comprar, beleza, por 3 milhões, 5 mil fragmentos, ele vai te dar missão. Você vem correndo o mais rápido possível aqui, é bom que você tem uma fruta rápida, ou você tem um mink, beleza? E você tem que ir pra mansão o mais rápido que você conseguir, velho. Eu recomendo seguir por esse caminho aqui na esquerda, beleza? Que você já pega um atalho, né, velho? É em 30 segundos, tá, galera? Lembrando que é em 30 segundos pra você chegar na mansão, que ele vai te dar a recompensa, beleza? Que é o Electro Claw, né? Depois que você chegar aqui, você vai basicamente conseguir, velho. Aí vai aparecer uma missãozinha aqui na tela, mostrando que você conseguiu completar a quest dele, que era basicamente chegar em 30 segundos aqui na mansão, né? Depois disso, você só tem que voltar no NPC, beleza? Que é lá o Previous Hero, que ele já vai te dar o seu Electro Claw, velho. Lembrando que o meu tá no 600, tô muito feliz de ter conseguido upar ele, velho. Ele tá forte pra caramba. Mas é só você voltar de novo lá, beleza? Pras ruínas dele. Pegue, chegue, chegue, conversa nele que ele vai te dar, beleza? O seu Electro Claw bonitinho, bonitinho, da hora, beleza? É muito poderoso, né? E pronto, velho. É só isso pra você conseguir pegar o seu Electro Claw. Agora, vamos achar aqui os ataques dele e alguns combos, beleza? Que eu uso também. Que não são bem combos, tipo, eu ainda não treinei ele, beleza? Eu só sei, eu só uso basicamente no meio do fight, velho. Eu uso tudo que eu sei ali, né, velho? Mas mostrando aqui o primeiro golpe dele, beleza? Que é basicamente o Electric Rampage. Eu não sei como é o nome português, mas esse golpezão aqui é muito da hora, velho. Olha isso, o Z, né, velho? Que você precisa de 110 de maestria. Que é esse golpe aqui? Da hora, velho. Ele fatia o ar. Ah, e dá um dash. É como se fosse, tipo, uma versão diferente do super-humano do Z, né, velho? Mas vocês podem ver aqui, ó, de novo. É da hora, atira muito haki e atravessa o inimigo e ele dá dois danos, beleza? Eu queria testar aqui em algum NPC. Ou... É, um NPC que não tem player, né, velho? Eu tô sozinho aqui, né? Mas eu vou testar aqui nesse NPC, nesse Forest Pirate aqui pra vocês verem, né? Beleza, chegando aqui no Forest Pirate. Olha isso, velho. Ele ataca. É o do outro dash e ainda ataca de novo, velho. E também tem o X, que é o X é o golpe que geralmente os players usam pra locomoção, velho. Que é esse golpe aqui, que é o Lighting Thirst. Thirst? É, o Lighting Thirst, que é o golpe do X, né? Você pode até carregar ele também aqui. Porque ele dá esse dashzão aqui muito doido que explode, velho. É um golpe muito forte, beleza? Porque ele basicamente agarra os inimigos, velho. Ele pega os inimigos e explode eles, né, velho? Totalmente com um choquezão muito doido. Tá, mostrando aqui no ar, não dá pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou mostrar aqui no NPC pra vocês verem melhor, né? Tá aqui o NPC. Vou pegar aqui um que tá mais no ar livre. Chegar aqui no X. Já era. E explode, velho. Muito forte. Mas realmente o golpe principal, velho, que eu acho aqui, que a maioria dos players usam para o PVP, que é o C, velho. Que é o Thunder Clap and Flash. Que esse golpe é muito doido que ele agarra o inimigo e explode. Olha isso. Muito forte, velho. Muito forte mesmo. Além de ser rápido e atacar em área, velho. É um absurdo, né? Mas vocês viram os golpes aí, velho. Agora os PVPs legais que vocês podem fazer. Eu sei um combo, beleza? Que é basicamente o do C e o do X. Mano, eu quero ver se eu consigo usar aqui nesse NPC, né? Eu não poderia conseguir usar melhor. É atacar aqui e pegando pra cima, velho. Olha isso. Da hora, né, velho? Então você tem que ser bem rápido e você consegue usar o C e o X, beleza? Na hora. Pra atacar os inimigos, eles nem vão perceber. O do Z eu ainda não sei algum exatamente. Mas você pode fazer basicamente assim, velho. Assim e atacar pra trás, beleza? É porque ele atordou o inimigo do Z. Então você pode utilizar isso pro ZX ou ZC, beleza? Ou simplesmente o aqui e o pra cima, beleza? Que também ataca, né, velho? Então os combos deles geralmente é isso, velho. Você atacar, votar e reatacar novamente os NPCs ou os players, beleza? Então são combos extremamente fortes. Muito rápido, velho. Poderoso pra caramba, né? Além de que você também pode fazer alguns bugzinhos. Porque o Electro Claw tem alguns TPs. Então você pode burlar alguns sistemas do jogo com ele, né? Mas o golpe é aqui, velho. C e Z de novo, né, velho? É muito fácil, beleza? Tipo assim, é como se fosse tudo... É como o próprio super-humano mesmo. É bem fácil de utilizar os combos. Além deles serem rápidos e poderosos. Por isso que ele tá sendo o estilo de luta mais utilizado pelos players atualmente, velho. Então é mais o super-humano, beleza? É o Electro Claw. Porque ele é muito poderoso mesmo, né? Mas basicamente esse foi o vídeo, beleza? Mostrando aqui pra vocês como que vocês podem pegar o Electro Claw. O novo estilo de luta aí. E possivelmente o mais poderoso, beleza? Atualmente aqui no jogo vai ser o... Esse foi o vídeo. Espero que vocês podem pegar o seu Electro Claw. Se você pegou, beleza? Deixe nos comentários falando que você conseguiu pegar com as dicas aqui. Esse foi o vídeo. Deixe o seu like, beleza? Compartilhe com meus amigos. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de blocos frutos aqui no canal. E falou!